Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Carla Zambelli. Eu fico aqui pensando, afinal de contas, quando o Temer for passar a faixa dia 1º de janeiro de 2019, pra quem que ele prefere passar? Pro Bolsonaro ou pro Lula? Sim, porque é o Lula, né? É a Dilma, é tudo aquilo que eles representam. Então, quanto que você, Temer, foi xingado por essa corja de ladrões, de assassinos? Sim, porque quando você rouba o dinheiro público, você tá roubando a saúde das pessoas. Então, desculpa, mas vocês são assassinos. Pra quem que você prefere passar a faixa, Temer? Olha bem pra essas pessoas. Um homem de bem? Um homem de verdade? Um homem de Deus? Ou você prefere passar a faixa pra assassinos? Eu sei que você tem aí o seu candidato, que tá o quê com 2%, 1%, enfim, o tamanho que já foi o MDB, hein? Vocês juravam que eu consegui colocar alguém no seu lugar. O brasileiro não aguenta mais. O brasileiro não suporta mais. E aí, Temer? Vai uma ideia aqui, tá? Só uma ideia. Faz o seguinte, faz assim, ó. Opa! Quase quebrou alguma coisa aqui. Achei que fosse o Meireles, mas não, não foi. Desiste dele, vai. Ajuda quem pode realmente salvar o Brasil. E não é só o nosso Brasil. Não é só o meu Brasil, ou o Brasil do Bolsonaro. Ou o Brasil dos milhões de pessoas que apoiam o Bolsonaro. Mas é o Brasil da Marcela. É o seu Brasil. É o Brasil dos seus filhos. Já parou pra pensar nisso? Pensa bem, tá? Da mesma forma como a Dilma, o SEF, teve um Brasil melhor pros netos dela com o impeachment da Germanaína, você pode ter um Brasil melhor com Jair Bolsonaro na presidência. Tchau, 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 tchau.